Eu confio o que eu quero ser Eu nunca mais amei ninguém Parece que ainda sinto você Parece que a gente já aprende a mim Nada será sem você Mas volta pra cá Pois tem outra dita vida sem você Nada sem graça Mas volta pra cá Mas volta pra cá Mas volta pra cá Cupla número 2 Sérgio e Sandra Agora volta pra cá Cupla número 3 Agora vocês decidem Fazer uma dupla valendo 4 milhões de cruzeiros de dinheiro Um aplauso pra dupla número 1 Cupla número 2 Cupla 3 Tudo se é o meu amor O que será o meu amor É no programa de vídeo, claro É no programa de vídeo, claro É no programa de vídeo, claro Tudo se é o meu amor E o seu amor eu encontro, uma parte do loucuro, por isso me abenço, eu quis te amo. Se eu vou entrar em casa, eu queria ver com a mão, e dentro de uma semana, eu teria tomado o seu coração. Briga, briga, que eu vou continuar, briga, que eu te ensino lá, que eu te ensino lá, tu me tira, 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 tu me t Você é a minha verdade, que me valeu a vontade E deixe-me estar em volta o seu coração Você é o meu coração, a felicidade em mim Você nunca quis fazer a minha vontade Você não é o meu encontro, a partida do loucuro Por isso eu acredito que se ama Você é o meu cachorra de luxo, a comprar um fcharos Primeiro em uma semana eu venia agora em seu coração Você é o meu cachorro, você Ю Você é o meu cachorro, eu penso tanto no meu cachorro Você é o meu cachorro, eu penso lidto Você é o meu cachorro, eu penso tanto no meu cachorro Você é o meu cachorro Hum Tchau, tchau. Tchau, tchau.